Olá, eu sou a Jaque e você está no Loucamente K-Popper. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe para os amigos. Hoje estamos aqui para mais um combo de Reacts, então, sem mais delongas, vamos lá. E vai! Elas estão lindas! Eu já gostei muito do ritmo da música. Está muito bom. Estou muito empolgada hoje, como podem ver. Eu gosto do jeito dela. Eu gosto muito do ritmo dessa música. É bem animado. Eu gosto do ritmo da música. 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 É super empolgante, a música é bem animada, bem agitada e eu adoro isso. Essa participação especial que elas tiveram também foi incrível. Eu gostei muito disso, então, acho que é isso que eu posso dizer. Eu gosto do ritmo da música. 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 Isso tá muito bom, tá simplesmente incrível. Eles são tão bocos. Isso tá muito bom. Isso tá ótimo. Esse MV deles foi simplesmente genuíno, foi muito lindo. Foi super engraçado e divertido. Eu gostei muito dessa vibe bem descontraída, do jeito que foi feita a música e a MV. Eles tão tão lindinhos. Eu gostei muito disso, foi muito agradável. Foi bem divertido e descontraído, enfim. Eu acho que isso define bem esse MV e a música, então eu gostei bastante disso. E vai. Curioso. Hum. Hum. Uh. Isso tá muito legal. Isso aqui tá muito interessante. Hum. Hum. Eu gostei dessa música. E eu também tô gostando desse MV, tá bonito pra... Eu gostei. Eu gostei. Eles têm vozes magníficas. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Ah. Ah. Acabou. Eu realmente gostei disso. A música deles é muito boa. Eu gostei bastante. Quanto ao MV, eu acabei ficando um pouquinho concentrada, acredito. Porque ele tem Eu não entendi muito bem o conceito Mas eu realmente gostei Tá visualmente lindo Eu achei muito divertido também E eu gostei realmente dessa música Eu não sei, ela tem uma vibe muito legal Eu gostei bastante disso, gente Eu tô um pouco impressionada Porque Eu não costumo ouvir muito de Tixit Mas essa música realmente me agradou bastante Assim como os últimos lançamentos dele Andam me agradando Então não é tão surpreendente O fato de eu estar gostando É claro Bom, então por hoje é isso Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Bye